Nenhuma escola estadual retomou as aulas presenciais hoje em Ribeirão Preto. A informação é da Secretaria Estadual de Ensino. O retorno estava previsto junto com a rede particular, mas isso não aconteceu. O Conselho Estadual de Educação está recomendando o retorno às aulas presenciais. Para o Conselho, há risco de evasão escolar, de prejuízo à nutrição e também à saúde mental dos estudantes. Só que muitos pais ainda têm medo. O filho da Bianca tem 12 anos e está no sexto ano do ensino fundamental nesta escola estadual de Ribeirão Preto. Para a mãe do menino, a volta dele às aulas presenciais está fora de cogitação por causa do coronavírus. Uma que não tem o teste, né? E não tem as vacinas e não tem funcionário suficiente para segurar essas crianças, né? O Conselho Estadual de Educação recomenda que os municípios autorizem a reabertura das escolas se estiverem há mais de 28 dias na fase amarela. O Conselho teme que se as aulas não forem retomadas, haja evasão, além de prejuízos à nutrição e saúde mental dos estudantes. Esse vínculo, escola-criança, uma aula presencial, a professora transmitindo presencialmente para os alunos o cuidado que tem que ser feito, como lavar as mãos, como lavar as máscaras, trocar de máscara, acho que isso presencialmente tem um efeito mais forte. As escolas estaduais de Ribeirão Preto podem retornar às atividades segundo o decreto municipal mais recente, por causa da permanência na fase amarela do Plano São Paulo, desde que obedeçam às restrições sanitárias. Tatiana tem quatro filhos matriculados na rede, mas também tem medo da reabertura das escolas. Eu sei que está muito exaustivo, principalmente para nós que trabalhamos, e muitas mães não têm com quem deixar os filhos. Então é um desgaste muito grande para nós, para as crianças, mas esse momento que a gente está vivendo é um momento crítico. As escolas não têm infraestrutura nenhuma para manter os alunos isolados dentro da escola. As salas de aula são pequenas, geralmente com vitro, muito apertado, muito abafado, são muitos estudantes para as salas de aula. Então não tem a mínima condição do governo garantir que vai haver alguma segurança social em relação às crianças e em relação ao fato de elas trazerem contaminação para dentro de casa. Bom, a Secretaria Estadual de Educação não respondeu a essas críticas aí dos pais, das mães, e nem disse quando e nem como as escolas estaduais vão retornar às aulas presenciais em Ribeirão. Na região, somente poucas cidades seguiram a recomendação do governo estadual. Alunos do ensino fundamental da rede estadual só devem voltar ao ensino presencial no dia 3 de novembro.